Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo diversos assuntos importantes, então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. Meus irmãos, ouçam com atenção essa notícia diretamente do hospital em que o Papa Francisco está internado. O Papa Francisco batizou um bebê hoje, dia 31 de março, no hospital onde ele está internado. Em um vídeo divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, o Papa Francisco é visto dando um sacramento do batismo a um bebê que está em um dos berços do hospital. Ao lado dele está uma mulher, que lhe conta que o menino se chamará Miguel Angel. Em seguida, o pontife se recomenda que, quando for à paróquia registrar o menino, se diga que o Papa o batizou. Em seu comunicado, a assessoria de imprensa também informou que o Papa Francisco visitou esta tarde as crianças internadas no departamento de Oncologia, trazendo-lhes rosários, ovos de chocolate e exemplares do livro. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Durante a visita, que durou cerca de meia hora, o Papa deu o sacramento do batismo a um bebê chamado Miguel Angel, de poucas semanas e, em seguida, o Papa voltou à área onde está internado. O Vaticano informou que o estado de saúde do Papa continua a evoluir favoravelmente e que é provável que receba alta amanhã, dia 1º de abril. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.